E aí, pessoal, beleza? Olha só quem brotou aqui no canal, rapaz. Donkey Kong do Nintendinho, olha que classicão. Pra quem não conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Vai, Mario. Vai, Mario. Onde é que pula? Aqui. Tá pegando fogo, bicho. Eita. O foguinho... O foguinho... O foguinho tá me detramendo. Não! Sai! Sai! Ah, droga. O foguinho... O foguinho tá me perseguindo. Peraí, vou de novo. Ah, ele sobe essa esquadinha pela metade? Ah, não. Desce, desce. Vai, 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 Mario. Só o foguinho que sobe aquele bagulho. Corre, Mario. Aí, vamos pegar o martelinho. Esse troço gasta, será? Ah, para. Eu quero subir. Gasta, não. Eita, pomba. Não! O foguinho desce de escada também. Eu achei que ele só caía. Eita, pomba. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Corre, 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 corre. Corre, Mario. Agora eu vou... Vou agilizar aqui antes que o foguinho vem atrás de mim. Aí, agora sim. Não! Ele jogou um bichinho atrás de mim. Que macaco rojento. Nossa, credo. Game over já? Ah, não. Vamos mais uma. Esse game me ouve e foi muito rápido, rapaz. Não, não. Eu quero chegar no... Eu quero chegar no Donkey Kong lá, rapaz. Uma vez eu vou ter que chegar nele. É de bronca. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus. Ah, não vai descer aqui, né? Ah, rapaz. Agora sim. Ai. Susta. Ah, rapaz. Ele tentou jogar o bagulhete de novo em mim. Ah, moleque. Agora o Mario está ralado. Eu só não consigo subir ainda. Ah, e agora ferrou-se. Ah, ele ali. Fazer uma chegada princesa. Cheguei. Passei de fase. Ah, moleque. Chupa. E agora? Eita. O que é aquilo? Parece umas molinhas. Tem um guarda-chuva aqui. Isso aqui é pegável. É só para ganhar pontinho. Ué? Alguma coisa. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu acho que o foguinho que me matou. O foguinho está ali. Ah, droga. Cai-se do fogo de novo. Tá, peraí. Aqui tem que ter um lance esperto. Tem que ser menos burro do que eu estou sendo. Peraí. Vamos de novo. Vai, moleque. Sai daí, foguinho. Nossa senhora, rapaz. Eu achei que ele caísse um pouquinho mais para frente. Na queda é direto para o infinito e além. Tá, vamos tentar de novo. Se eu passei uma vez, eu passo de novo. Vou tentar pelo menos a sexta e segunda fase. Tá pensando o quê? Pessoal, se inscrevam no canal. Deem aquela força. Donkey Kong. Esse aqui é um jogo mítico, né? Para quem gosta de games e tudo mais. Jogos antigos. Para quem já viu aquele filme Pixels, do Adam Sandler. Ai, sobe. Não! Tá rimardito. Desviei de um outro, véi. Vamos de novo, vamos de novo. Corre, corre. Corre, 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 corre. Vai, 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 Mário, vai, Mário. Vai, Mário. Ai, moleque. Sobe, Mário. Não! Não, Mário. Tu não pegou uma barreta, Mário burro. Eita, pô. Tá quebando as vidas. Vai de novo. Vai, Mário, vai, Mário, vai, Mário. Vamos ser mais rápido que os barril. Aí. Ai, caramba. Não, levanta, Mário. Ai, meu Deus do céu. Que tristeza. Game over. Cara, tem que ser um pouquinho pra jogar esse trem aqui. Vamos mais uma. Vamos mais uma, vamos mais uma. Donkey Kong. Olha ali, rapaz. Donkey Kong do mal. Ele tem quatro barris, mas não acaba nunca o barril dele. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai fazer o efeito sonoro que você vai usar. Piu, 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 piu. Toda vez que eu cheguei em casa. Que susto. A barril da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu cheguei em casa. A barril da vizinha tá na minha cama. Diz aí, seu Mário, o que você vai fazer? Eu vou comprar um barril pra me defender. Droga. Vai dar uma barrilzada no barril. Ai, rapaz. Que droga. Eu achei que ia passar, não passei. Vai de novo. Quem é jogador mesmo, assim, profissional, pega as dinâmicas dos barril, porque ele deve ser extremamente padronizado. Ah, Mário Dito, me deu uma barrilzada nessa ideia. Então, ele deve ser extremamente padronizado e decora e vai pelo caminho mais rápido, certo. Eu sou panguena, sou boca aberta. Eu faço do jeito que der e deu. O que será que eu... Olha ali. O que será que tem dentro do barrilzinho que vira um espírito de fogo do Teixe-Royal? Ah, meu Deus. Ai, errei o pulo. Eu errei o pulo no final. Mais um Game Over. Não, mais uma chance. Mais uma chance. Mais uma. Mais uma. Mais uma chance. Será que esse jogo... 1981, cara. Esse jogo é mais velho do que eu. Olha que tá difícil de jogar um jogo mais velho que eu, hein. 88. É, acabou o jogo. Ai, os décadas de 90 são muito bons também, rapaz. Tô pensando aqui. Ai, eu me atraso aí. Ai, agora eu tô perdendo o medo de pular dos barril, rapaz. Sobe, sobe, sobe. Não! Me tranquei na escadinha. Vai de novo, vai de novo. O Mario, ele sai de dentro de um barril de óleo. Porque ali os tonelzinhos vão bater. O barril vai caindo direto até o... O óleo onde ele pega fogo. Esse direcionalzinho me engana... Ah, vai cair em cima de mim, não. Ai, meu Deus. Não! O Mario pula, seu burro. Não é o Mario que é burro, não é eu que é burro, tá? É o Mario que é burro. Que tristeza. Vai, 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 Mario. Nossa, passei uma vez só dessa fase, tá doido. Só vergonha da profissão. Aí, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Agora já... Ah, que susto. Aí, rapaz, sobe, 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 sobe. Susto. Aí, rapaz, passei de fase. Na última vida, né? Ou seja, qualquer... Qualquer rachada que eu dei aqui, já era pra mim. Ué? Eu não posso ter uma queda muito grande, será? Eu morro de queda no Mario! Eu morro de queda no Mario! Tá doido. Ah, pessoal, mostrei aqui pra vocês o Donkey Kong clássico. Primeiro jogo do Mario, se até onde eu sei. Não é jogo do Mario, né? É jogo do Donkey Kong. O vilão da título ao game. Espero que vocês estejam curtindo. Esse aí não sou eu jogando. Esse aí é a máquina jogando. Será que ela ensina dicas? E tudo mais? Ó, pegou a marretinha. Ó, só que falta... A máquina vai dar... Vai dar a morta fácil aqui pra gente, ó. Deixa eu gastar a marretinha na... Na beira da escada. Ó, pode ver que não tem... Não tem efeito sonoro. É a máquina jogando. Não, a máquina morreu! Rapaz, não é só eu. A maquininha também foi pro saco. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam no canal Brasileiro. Se inscrevam na AudioStore. Se inscrevam aqui. Já falei demais. E até a próxima! Se inscrevam no canal Brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.